A partir de agora, diretamente dos estúdios do Ministério Orais, sem cessar no Rio de Janeiro, com Solange Teixeira. Bom dia, Espírito Santo. Na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 37, versículos de 17 a 20, diz assim, O homem respondeu, Eles já foram embora daqui. Eu ouvi dizer que foram para Datã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e, antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram, Lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois, jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Querida e amada igreja, esta passagem nos fala dos sonhos que o Senhor deu para José e fala também dos sonhos que o Senhor nos dá. O Senhor fala da inocência de José, como também, muitas vezes, da nossa inocência de confiar mais do que devemos e de entregar aquilo que só diz respeito a nós e ao nosso Deus. Muitas vezes, assim como na vida de José, quem está próximo de nós, não aceita o que Deus tem para nós. Invejam, conspiram, tentam destruir a nossa vida e matar os nossos sonhos. Os irmãos de José, movidos pelo ódio, pela inveja, o vendem como escravo. Mas o que eles não sabiam é que Deus era com José. Em todas as situações difíceis que José passou, Deus estava com José. José, sabe, amados, essa passagem bíblica me faz ver que ninguém pode impedir os planos de Deus para as nossas vidas, mas apenas quando Deus está conosco. José era um homem obediente a Deus. José sabia que apenas a providência divina poderia salvá-lo. José, ele confiava em Deus. E na palavra do Pai também, em Jeremias, capítulo 17, versículo 7 e 8, diz que bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar frutos. José, assim foi com José, porque Deus estava com ele. José venceu, porque José confiava em Deus, eu repito. José não permitiu que as circunstâncias o parassem, pelo contrário, perseverou. E que nós, assim como José, possamos passar confiantes pelos levantes, invejas, maldades, crendo sempre que, de acordo com o verso 3 do Salmo 121, aquele que nos guarda não dorme. E amanhã, Carlos Roberto e Rosana Nascimento estarão conosco em mais um Bom Dia, Espírito Santo. Tenha um excelente dia. Bom dia, bom dia, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, bom dia, bom dia.